Olá alunos do quarto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de língua portuguesa. A aula de hoje é uma sequência da aula anterior, onde nós havíamos falado da acentuação gráfica das palavras oxítonas. Na aula de hoje trataremos da acentuação gráfica das paroxítonas. Então o tema da nossa aula de hoje é a acentuação gráfica das palavras paroxítonas, lembrando a vocês que já estamos no módulo 3 nessa disciplina de língua portuguesa. Então vamos a algumas observações a serem pontuadas e necessárias para percebermos a respeito da acentuação gráfica das palavras paroxítonas. Então nós temos que perceber primeiramente, as palavras paroxítonas é aquelas que tem a penúltima sílaba tônica mais forte. Então se uma palavra tem a penúltima sílaba tônica mais forte, chamamos-as de paroxítonas. E nós vamos notar também que maioritariamente essas palavras paroxítonas paroxítonas não recebem acento. Então na sua maioria não recebe. É regra geral para vocês perceberem que tem as palavras que recebem acento as paroxítonas e tem as paroxítonas também que não recebem acento. Mas é apenas regras que a gente vai percebendo ao longo da aula que não é difícil de compreensão e de memorização por parte de vocês. E também vamos perceber, é bom vocês tomarem nota disso, que essas palavras paroxítonas são maioria na nossa língua portuguesa. Então a maioria das palavras na língua portuguesa são palavras paroxítonas. Existem as oxítonas e as proparoxítonas, mas na maioria são paroxítonas. Então vamos continuar com algumas características e observações a serem necessárias. E também vai ter a questão das regras, né? Então nós vamos perceber que através das regras nós vamos compreender melhor e perceber quando deve-se colocar o acento gráfico nas palavras paroxítonas. Então prestem atenção a partir de agora sobre as regras a serem observadas. Vocês vão perceber aí que apenas são acentuadas graficamente as palavras paroxítonas quando elas estiverem terminadas, né? Assim, a última letra da palavra ou grupo de letras com essas características que vocês estão vendo. Então vou repetir para vocês e vocês também podem acompanhar a fim de memorizar também e se necessário for, tome nota no caderno de vocês. Então as palavras paroxítonas que receberam acento são aquelas terminadas em R, L, N, X, P, S, AN com acento, AN com acento, AN com acento, AN com acento e AN com acento. Então vocês percebem que aí tem um grupo de letras, né? Que as paroxítonas quando terminadas com essas letras elas receberão o acento gráfico. E eu trouxe para vocês a partir de agora, voltem de forma redobrada para dar a atenção de vocês, o exemplo de cada um desses grupos de letras, né? Dessa terminação com essas letras das palavras paroxítonas. Então vamos com a letra R. Açúcar, cadáver, câncer, caráter, dólar, fêmur, flúor, ímpar, marte, néctar, revolver e zíper. Então são exemplos de palavras terminadas em R e elas são paroxítonas e irão receber o acento por terminarem com R. Existem outras palavras, mas trouxe para vocês esses exemplos para que vocês possam memorizar e interagir com os exemplos, tá bom? Vamos continuando agora com as paroxítonas terminadas com a letra L. Peço para vocês acompanharem e também fazerem a leitura junto comigo a fim de memorizar esse conteúdo. Vamos lá? Então terminadas com L e recebem o acento. Conso, difícil, fácil, fóssil, impensável, inaceitável, inútil, móvel, provável, réptil, responsável, tátil, têxtil, túnel. Então são paroxítonas, elas irão receber o acento pois são terminadas com L. Então vamos continuando agora com as paroxítonas terminadas com a letra N. Vamos ler juntos? Então vamos lá? Abdômen, cano, colom, dolmen, éden, germem, glúten, hífen, líquem, plâncton, pólen. Então vocês percebem que essas palavras são terminadas com a letra N. Então elas irão receber também o acento gráfico, né? São paroxítonas terminadas com N. Continuando agora com as paroxítonas terminadas com a letra X. Então vamos ler para vocês memorizar também? Então aí tem o clímax, o córtex, duplex, fênix, látex, onyx e tórax. Então são as palavras terminadas com X para o quicítonas recebem o acento. Continuando agora com as palavras terminadas com PS. Às vezes no nosso dia a dia pensando, ah, não tem palavra que termina com PS. Mas tem algumas sim, se você prestar atenção, e elas são paroxítonas, né? Algumas dessas palavras, e elas irão receber o acento. Então, bíceps, tríceps, fórceps. Se é paroxítona, recebe o acento sim. Se não for uma paroxítona, não irá receber o acento. Então perceberam? Continuando com mais exemplos do início da introdução da nossa aula, né? Agora as terminadas em AN, ANS, ANS e ANS. Vamos ler? Acordam, benção, sótão, órfã, órfão, órgãos, irmã. Então também você vai perceber que são palavras paroxítonas e estão todas acentuadas. Prosseguindo agora, palavras paroxítonas terminadas em UN, UNS, ONS e ONS. Vamos ler? Álbum, fórum, prótons, álbum. Então, são exemplos também com essas terminações que vocês estão percebendo. Continuando também com outros exemplos. Agora com palavras paroxítonas terminadas com US. Então você vai perceber que elas recebem o acento e são paroxítonas terminadas com US. Vamos à leitura? Bônus, humus, ONS, tônus e vírus. Exemplo que você percebe claramente que a sílaba tônica dessas palavras é a penúltima sílaba. Então é paroxítonas e por terminar com US, receberam o acento gráfico. Agora com palavras terminadas em I e IS. Então com essas duas terminações, I, IS. Então temos aí bilis, íris, júri, lápis, tênis e práxis. Então são as palavras que estão terminadas com I ou com IS. São paroxítonas e vocês percebem o acento gráfico nessas palavras. Agora palavras terminadas em EI e EIS. Então EI ou EIS são essas palavras como exemplo para vocês. Vamos à leitura todos juntos? Então nota-se aí que a penúltima sílaba tônica é a mais forte. Então essa sílaba tônica mais forte é a penúltima. E elas receberam o acento devido a essas terminações conforme eu falei para vocês em EI ou EIS. Agora vocês vão perceber que eu vou solicitar para vocês a respeito das palavras. Lembrando só uma observação aqui, que eu voltei até o slide anterior, para vocês perceberem o seguinte, meninos. Então todas as vezes vocês vão contar, sempre na questão da penúltima. As paroxítonas, elas vão ser sempre a última sílaba. As paroxítonas, sempre a penúltima sílaba mais forte. Então voltei para relembrar vocês a respeito desse detalhe. Tá certo? Então nós vamos agora para a questão das atividades que serão solicitadas. Vocês no livro didático de vocês, lembrando o módulo 3, páginas 23, 25, 26 e 27. Realizem essas atividades, que elas são voltadas a respeito da acentuação gráfica das palavras paroxítonas. E na próxima sexta-feira, faremos a correção dessas atividades. Aguardo vocês então na aula de correção. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.